E a chuva secou E a aranha aproveitou E na calha se enfiou Um pouquinho mais rápido agora A aranha bonitinha subiu por uma calha Veio a chuva forte, a correnteza derrubou O sol chegou brilhando E a chuva secou E a aranha aproveitou E na calha se enfiou Agora, devagar, com a voz grave Uma aranha enorme Uma aranha enorme Subiu por uma calha